Um recurso incrível de uma ferramenta de inteligência artificial Me ajudou a remover o ruído do meu vídeo, do áudio do meu vídeo Completamente deixou o áudio limpinho E eu vou te mostrar tudo agora aqui nesse vídeo Vamos embora para o vídeo Bom rapaziada, o que aconteceu aqui foi o seguinte Eu tinha acabado de produzir esse vídeo aqui para entregar para vocês aqui no canal Do nosso curso completo de YouTube X Que eu estou entregando passo a passo para vocês E infelizmente eu percebi que esse amiguinho aqui Esse mesmo microfone aqui que eu estou usando aqui Que inclusive eu gosto muito e recomendo Esse microfone ele me deixou na mão, cara Entendeu? Então assim, ele parou de funcionar simplesmente do nada Desligou a luzinha dele ali e eu fiquei sem o áudio desse vídeo todinho A única coisa que me salvou foi o áudio dessa webcam Então assim, eu tive que usar esse áudio da webcam E aí eu não sabia o que eu ia fazer Aí eu fui Como o vídeo eu trouxe ele para cá Para o Clipchamp aqui para editar ele aqui Eu já aproveitei e usei um recurso dele aqui Que é o seguinte Eu clico aqui no vídeo E desconecto o vídeo O tiro, né Separo o vídeo do áudio ali Então quando eu clico aqui Nesse recurso aqui Ele separa o vídeo aqui Propriamente dito, a mídia Do áudio, né E ainda salva essa mídia para mim Lá na área de trabalho Entendeu? Então assim, é porque não mostrou aqui Mas ele salva lá na área de trabalho também Esse áudio que ele desmembra daqui Ele baixa para mim lá E aí eu fico com esse áudio Lá nos meus arquivos salvos E aí o que eu fiz? Com esse áudio lá nos arquivos salvos Eu vim nessas ferramentas de inteligência artificial Tem um projeto novo aqui da Adobe, né Que inclusive é muito bom Só que eu coloquei aqui O áudio, cara E simplesmente ele deixou a minha voz um pouco Com pigarros, entendeu? E eu não gostei muito de como ele exibiu aqui Se você não conhece ainda essa ferramenta aqui É uma ferramenta do Adobe, né Adobe Podcast aqui, ó E eu vou deixar para vocês aqui o link Tudo certinho também É uma ferramenta ótima Ajuda no áudio também, tá? Mas eu percebi que ela é melhor com áudios curtos E esse áudio aqui tinha quase uma hora de aula, né E eu não queria perder Eu subi aqui, não gostei muito, entendeu? Porque, ó, perceba Ele sem o tratamento desse Adobe Podcast aqui, né Desse projeto Shasta, se eu não me engano, né É um projeto aqui, a novo do Adobe, aí, enfim Usando a inteligência artificial para melhorar o áudio E, ó, vou tirar aqui e vou colocar o som para vocês ouvirem, ó Ele está muito chiado Quando eu boto para aprimorar aqui, usando essa ferramenta Ele retira todo esse chiado Ó, ele vai retirar todo o chiado Porém, o que está acontecendo aqui é o seguinte Eu perdi algum... a adicção foi um pouco perdida Tem muito pigarro, ó Enfim, eu não sei se você conseguiu ouvir perfeitamente Mas o fato é que algumas partes do áudio ficaram horríveis E eu não gostei muito Essa ferramenta é ótima, mas não me serviu para essa situação aqui Tá ok? Tem o Audacity que você pode baixar também E fazer toda a edição bonitinha ali no Audacity, né É um programinha, você vai pegar uma faixa do texto Do áudio E vai falar... vai melhorar ela E vai falar para o Audacity que você quer Desse tipo de qualidade para o áudio todo E ele vai fazer isso Só que eu queria algo muito rápido Algo rasteiro ali Um negócio bem rápido, sabe? Então, o que eu fiz? Eu achei essa ferramenta aqui, ó De inteligência artificial Que inclusive ela tem diversos outros recursos, tá? Eu tinha testado ela tem uns 15 dias Para fazer um outro projeto, né? Aí eu até gostei e tal Era para fazer isso aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Ó, remover o silêncio do vídeo, né? E aí deixa o vídeo mais dinâmico Corta ali as partes da respiração, da fala Que você... que a gente naturalmente precisa, né? E aí eu lembrei dessa ferramenta Falei, pô, vou testar ela Porque tem esse clean áudio aqui, cara E simplesmente Para mim foi incrível O nível de qualidade desse clean áudio aqui Entendeu? Então assim, se você tem um áudio Que você precisa tratar Você basicamente vai vir aqui No site dessa ferramenta Eu vou deixar o site tudo certinho Para vocês aí também, ó Você vai vir aqui no site Vai se cadastrar aqui, ó Vai clicar aqui Faz o teu cadastro aqui Eu costumo colocar o meu Gmail Entrar por aqui mesmo, tá? Aí quando você entra por aqui Ele vai solicitar o acesso do teu Gmail Depois que você acabar de logar ali Você vai cair aqui nesse dashboard, tá? Então aqui Você vai clicar aqui nessa parte aqui Da... 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 Magic Tools aqui, ó Vai rolar a página Vai vir aqui embaixo E vai clicar nesse clean áudio Tem vários outros recursos aqui Nesse vídeo Nesse... Nesse programa Que eu não vou entrar a fundo Aqui nesse vídeo Porque não é objetivo, tá? Você pode deixar o fundo verde Tirar Tirar as pessoas do fundo Enfim, um monte de coisa A ferramenta é ótima, tá? Só que eu vou me atentar aqui A essa parte, tá? De limpar o áudio Então você clica ali Em clean áudio O que que eu fiz aqui? Eu coloquei o meu áudio lá Em MP3 Transformei em MP3 Isso é muito simples É só tu escrever no Google Se o teu áudio não tiver em MP3 É claro, né? Transformar áudio para MP3 Eu já peguei lá Da... Da... Da pasta lá E subi aqui direto Porque ali no... Ali no Clipchamp ali Ele já consegue extrair tudo Peguei daqui Subi lá O que aconteceu Foi o seguinte Ele limpou Com uma precisão O meu áudio Eu vou mostrar o resultado Aqui pra vocês Você vai clicar Pegar aí na tua pasta aí Vai subir o teu áudio aqui Ó, o teu áudio vai carregar ali Ó, todinho Tá? Enquanto ele carrega aqui Eu vou te mostrar Ó, não Ele tá indo rapidinho aqui Eu vou cortar esse vídeo aqui Pra gente poder Já ir no resultado Bom, aquele que carregou o vídeo O áudio, né? Tá aqui o áudio O que que você precisa fazer? O teu áudio já tá aqui Tá? É que ele tá carregando aqui ainda Ele vai mostrar um layout melhor Pra gente aqui Mas o que você precisa fazer aqui agora Ó, meu áudio tinha 54 minutos É só clicar aqui, ó Clean áudio Quando você clicar aqui Ele vai fazer um trabalho aqui De De limpeza mesmo, né? Do teu áudio E ele vai te entregar Esse áudio limpo Quando você clicar Num outro botão de salvar Igual esse preto aqui Que vai aparecer pra você aqui Você vai clicar em salvar Ele vai aparecer na tua área Aí no teu dashboard Tá? Esse áudio ali Ele vai te mostrar Onde ele vai aparecer Tudo certinho Aí, olha como que ficou o resultado Ó, vou mostrar como era O resultado O áudio Ao final desse vídeo Você vai descobrir Qual é o melhor tipo de anúncio Porque não é um áudio, né? Não é um... Não tá no microfone, enfim Não era o que eu esperava, né? Era o áudio da webcam E saiu vários outros ruídos Eu usando Esse programinha aqui agora De inteligência artificial Olha como é que ficou o áudio Ao final desse vídeo Ao final desse vídeo Você vai descobrir Qual é o melhor tipo de anúncio Para o produto ou serviço Que você deseja vender Eu vou estar te mostrando Hoje Eu achei sensacional Tá? Não melhorou Não foi... Não tá aparecendo Um ultra microfone Mas Sinceramente Foi melhor do que As expectativas Que eu criei Porque O outro lá Da Adobe Não tirou muita coisa Deixou o pigarro Esse daqui Para mim Pelo menos Limpou O áudio De fundo Latido de cachorro Um monte de coisa Deixou ele perfeito Então eu gostei muito Dessa ferramenta É uma ferramenta De inteligência artificial Ela trabalha com A base de dados dela É de inteligência artificial Para você fazer o cadastro Eu te mostrei Onde que é Tá ok? O programa Que eu estava usando Para editar Que você viu Que eu separei o áudio É esse programa aqui Clipchamp É só você colocar no Google E clicar no primeiro botão Também é muito simples É só tu clicar aqui Em experimentar Grátis Depois daqui Você já sabe Aqui é fácil É só clicar aqui Em alguma opção Dessa de e-mail E fazer o e-mail Com o teu e-mail Tá ok? Bom O que eu queria entregar Para você Aqui nesse vídeo Era um vídeo rápido Era sobre essa ferramenta Se você gostou Dessa dica Deixe o seu like Se inscreve no canal Para acompanhar mais vídeos Eu tenho certeza Que eu vou entregar Muito conteúdo de valor Para vocês aí Ok? Até o próximo vídeo